Milagres confirmados de Irmã Dulce. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Olá, amigos e amigas, como todos nós sabemos, a Irmã Dulce será santificada pelo Papa Francisco, em 13 de outubro de 2019, no Vaticano. Para tornar-se santo, é necessário ter ao menos dois milagres confirmados. Neste vídeo, iremos falar sobre os dois milagres de Irmã Dulce que foram reconhecidos pela Congregação das Causas dos Santos, órgão da Igreja responsável por apurar a veracidade dos milagres atribuídos aos candidatos a Santos. O primeiro milagre ocorreu em 11 de janeiro de 2001, quando uma jovem senhora que estava em trabalho de parto deu entrada na maternidade São José, localizado no estado de Sergipe. Devido a um sangramento incontrolável, a paciente passou por três cirurgias, sem solução. Como a situação parecia irreversível, a família decidiu chamar o capilão do hospital, Padre José Almir Menezes, para que lhe fosse ministrada um são dos enfermos. Porém, o sacerdote perguntou se ela acreditava que Deus poderia curá-la a partir da intercessão de Irmã Dulce, e também disse que Irmã Dulce está precisando de um milagre para que o seu processo de canonização siga adiante, e você precisa de um milagre para continuar vivendo e cuidando de seus filhos e da sua família. Segundo o padre, a paciente aceitou imediatamente, eles rezaram e ela recebeu a unção dos enfermos. O padre pegou uma foto de Irmã Dulce, a colocou no suporte do soro e disse para que a mulher olhasse para a foto, que Irmã Dulce olharia para ela. Algumas horas depois, ele foi comunicado que a paciente já passava bem, O médico Sandro Carral, um dos peritos médicos que avaliaram o milagre, disse que a velocidade com a qual se processou a melhora não tem explicação. Dez médicos do Brasil e seis da Itália, também avaliaram o caso, e nenhum deles conseguiu explicar a rapidez da melhora em condições tão adversas, como a falta de vaga na UTI, entre outras dificuldades, confirmando, assim, o primeiro milagre de Irmã Dulce. O segundo milagre ocorreu quando um maestro baiano, que estava cego por 14 anos, voltou a enxergar, após ter pedido à Irmã Dulce, em uma noite na qual estava com o conjuntivite e não conseguia dormir, para que ela ajudasse a acabar com sua dor. No dia seguinte ele já começava a enxergar. Esse caso também foi avaliado por vários médicos no Brasil e em Roma, e os exames do homem mostram lesões que deveriam impedi-lo de ter o sentido da visão. Estava confirmado o segundo milagre de Irmã Dulce. Existem relatos de mais de 7 mil milagres atribuídos à Irmã Dulce. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.